Pô, que 350 litros de chope era pouco pra você passar o Réveillon. Você lembra que você falou isso? Menino do céu, se você soubesse o que aconteceu... Mandar o cliente. Quase. Ah, vai tomar banho. É sério, vem cá pra você ver isso aqui. Quem fez isso? Meu Deus do céu. Ó, viu? Vem cá, calma aqui. Tá lá no fundo, lá, ó. Tá lá no fundo. Viu? É chope que você queria, né? É. Tá procurando. Ah, meu Deus do céu. Mas quem fez um trabalho desse? Você não queria mais que 300 litros de chope? Ah, meu Deus do céu. Gostou? Aí eu não acredito numa coisa dessa. Gostou ou não? 400 litros de chope. 400 litros de chope. Minha nossa senhora. E olha lá. Vovô Anésio. Vovô Anésio. Não é possível uma coisa dessa? Não é possível uma coisa dessa? Vovô Anésio. Personalizado ainda. Ah, meu Deus do céu. Mas quem fez um trabalho desse, pai? As empresas. Ah, vão uma coisa de gente louca. Eles falaram, o velho não quer tomar? Então vamos tomar, então, agora. Nossa senhora. Vai lá contar pra Elza agora.